Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na Plaza de Espanha de novo, hoje é domingo, vou ver se eu posto ainda esse vídeo hoje Esse vídeo aqui é para todos os meus amigos aqui do canal que gostam de mim, independente de qualquer coisa Mas é especial aqui para a moça que deixou um comentário aqui para mim, que disse que eu sou feia, que eu falo palavrão Que eu sou gritona, que eu sou feia por dentro e por fora, mandou um monte de cara de nojinho para mim Então para você, olha, eu estou aqui na Plaza de Espanha, muito feliz da minha vida Alguma coisa Deus viu em mim, mesmo eu tendo todos esses defeitos aqui, que eu falo palavrão, que não sei o que Veja como Deus é maravilhoso, Ele gosta de mim desse jeito mesmo que eu sou Mesmo sendo gritona, mesmo sendo feia, mesmo sendo feia por dentro, que eu tenho um coração peludo de feio Então acho que Deus viu alguma coisa em mim, para me abençoar tanto com essa vida que eu tenho Você está aí me seguindo de boa, como você disse, para mim eu não quero nem saber se você está vendo o meu vídeo ou não está vendo Para você, beijinho no ombro, minha filha, porque não estou nem aí para você, olha só onde eu estou, tá legal? Então se eu sou tudo isso aí de ruim, então fala lá com Deus, Ele que tem que ver Porque para mim, eu estou sendo abençoada, mesmo falando palavrão que eu falo, mesmo sou humana Bom, você deve ser um ser iluminado, né querida, porque você não pode, não suporta ver que as pessoas têm falha, que as pessoas têm defeito Então deve ser com certeza um ser iluminado, que está aí do outro lado da tela, me assistindo e achando que eu sou digna de ser guspida aí na cara Joga pedra na geni, né? Bom, para as outras pessoas que me gostam, continuarei postando vídeos aqui de Sevilha, fazendo aí novos vlogs para vocês E sinto muito, se você não gosta, seja feliz aonde você quer, porque eu não estou nem aí, tá legal? Grande abraço para todos, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?